E assim ficou, gente, o cachecol com a franjinha, você passa aqui pela abertura, tá bom? Ajeita assim na roupa, ela não faz volume na roupa, fica bem bonitinho. E também você pode usar assim, ó, de lado, tá? Dando mais um charme. Oi, tudo bem? Hoje eu venho com esse vídeo, vou estar colocando aqui, ó, uma franjinha nesse mini cachecol que eu ensinei aqui no canal, tá bom? Espero aí que vocês gostem do jeito que eu vou estar ensinando. Aproveita, já deixa o seu like e aproveite o passo a passo, gente, desse mini cachecol, tá? É rápido de fazer e eu utilizei aqui um novelinho da Lã Molê. E pra fazer essas franjinhas, gente, o que sobrou aqui, ó, tem três graminhas, tá bom? Eu preciso de um tapoé, uma tampa de um tapoé, uma tesourinha. E essa fita aqui é só pra eu medir a tampa e mostrar aqui pra vocês como que eu vou fazer de um jeito aí mais fácil, tá bom? Então, aproveita, deixa o like no vídeo e vamos ver como que eu fiz essas franjinhas. Então, aqui, o que que eu penso pra colocar as franjinhas, gente? Aqui tem cinco carreiras. Então, pra cada carreira eu vou colocar três linhas aqui de franjinha, tá bom? Então, eu decidi que pra cada carreira eu vou colocar três franjinhas, tá? Três linhas de franjinhas. Então, eu vou precisar aqui, ó, de um, dois, três, quatro, cinco, vezes três, que dá quinze. E agora, a próxima etapa é encontrar uma tampa que seja o tamanho da franjinha que você deseja. Então, aqui, essa tampa tem vinte centímetros. Lembrando que a franjinha vai ficar dobrada, tá? Então, vai ficar aproximadamente uns dez centímetros cada parte da franjinha. Então, essa minha tampa tem vinte centímetros, então, seria bom se tivesse vinte e um, tá? Pro meu gosto. Mas vinte centímetros dá certo. O que que eu faço agora? Eu preciso de quinze, quinze cada lado. Então, eu dou aqui, ó, quinze voltas, ficando aqui com quinze tiras. Então, um, dois, eu posso fazer quantas vezes eu quiser, tá bom? Mas eu já contei ali que eu preciso quinze, é, quinze fiozinho de um lado, quinze fiozinho do outro, né? Lembrando que quando eu cortar aqui e aqui, eu tenho o outro lado que também está fazendo o dobro aqui pra mim. Então, eu só preciso ter quinze vezes aqui essas linhas. Já estou com duas, vou estar dando a volta e já volto pra mostrar. Então, aqui, gente, eu fiz assim, ó, quinze tirinhas. Você poderia fazer um em cima do outro, não tem problema. Eu fiz aqui só pra vocês verem, né, que tem quinze tirinhas. O que que eu faço agora, gente? Eu corto aqui rente, tá? Segurando aqui, ó, essa parte aqui conta da outra lado, tá? Então, você corta rente aqui com a tesourinha. Bom, cada um vai fazer de um jeitinho. Eu acho mais fácil fazer assim, porque aí, eu faço todos de uma vez só, tá? Às vezes, fica aqui uma linhazinha pra você cortar. Então, você vai cortando, então, melhor forma aí pra você, tá bom? Cortou desse lado? Você já vê aqui o outro lado, a altura mais ou menos. Você já pode pegar até na mão e você cortar também, tá bom? Então, você fez todas de uma vez, gente, bem rapidinho, tá? Então, o que que eu faço agora? Eu coloco três de uma vez só. Então, eu pego aqui, tenho duas e tenho três. Então, a minha medida aqui, gente, é três fiozinhos, mas cada um faz aí do jeito, né, a grossura que quer. Agora, eu pego o cachecol. Então, aqui, escolhendo aqui o cachecol, lado direito, eu dobro assim ela no meio. E cada carreira tem cinco carreiras nessas alças laterais. Bom, acho que eu tô um pouquinho longe, deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto. Eu passo todas elas com a ajuda de uma agulha mais larga, tá? Mas aí, eu prefiro aqui, gente, quando eu passo, eu solto e coloco o dedo mesmo, tá bom? E aí, eu ajeito assim o tamanho que ela tá pra passar todos os fios por dentro, ok? Então, assim, eu vou fazendo pra cada carreira. Então, eu coloquei aqui nessa carreira. Então, na próxima, eu pego aqui três fiozinhos. Deixa eu pegar três fiozinhos aqui. Três fiozinhos, aí eu dobro aqui no meio, ó, no princípio, né? Venho com a ajuda na próxima carreira, gente, aqui na lateral. Só pra trazer esses três fios de uma vez só. Ficando aqui, uma altura que eu coloco, se colocar o dedo, eu só vejo se estão certos aqui o tamanho, né? Pra passar todos eles por baixo, quer dizer, por dentro dessa laçadinha. Aí, eu puxo e vou acertando, tá bom? É assim que eu faço as fronjinhas e depois você pode tá acertando as pontinhas, né? Fazem todos e acerta as pontinhas, tá bom, gente? Então, vou continuar aqui, já mostro o resultado pra vocês. Então, aqui, gente, essas pontinhas é só você deixar um pouco mais aparadinhas, tá bom? E tá pronto. Vou colocar o cachecol pra vocês verem. E assim ficou, gente, o cachecol com a fronjinha. Você passa aqui pela abertura, tá bom? Ajeita assim na roupa, ela não faz volume na roupa. Fica bem bonitinho. E também você pode usar assim, ó, de lado, tá? Dando mais um charme, tá? Gostou? Deixa o seu like. Muito obrigada, te espero no próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.